Os benefícios do chá verde devem-se à presença das catequinas, classe dos polifenóis com grande potencial antioxidante. Partindo desse suposto, a química Lucélia Luisa desenvolveu uma pesquisa de mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual de Campinas, que explora o potencial antioxidante e cicatrizante de polifenol presente na planta. Bom, a gente pensou, eu e o professor inicialmente, em usar a epigalocatequina, devido às funções cicatrizantes que ela tem, as funções anti-inflamatórias e antioxidantes, em incorporar em cremes, em formulações semissólidas. E então nós testamos várias formulações, sendo que dentre elas ficaram dois cremes, dois gés e uma pomada, com o objetivo de usar de forma cicatrizante e antioxidante na pele. A epigalocatequina é uma catequina presente no chá verde. A gente já usou o extrato puro e já incorporou esse extrato nas formulações. Uma possibilidade é realizar testes com pacientes diabéticos, uma doença que pode causar feridas e problemas de cicatrização. Essa foi uma sugestão da banca, seria a segunda etapa do projeto, que seria verificar a eficácia em vivo e in vitro, poderia ser feita tanto em animais quanto em pessoas, e esse seria um grupo de pacientes elencados. As pessoas com diabetes têm a questão do pé diabético, que é de difícil cicatrização, então seria uma boa forma de avaliar a eficácia das formulações com a epigalocatequina. O professor, orientador do estudo, ressalta a importância da pesquisa. Esse estudo dela, então, a gente consegue trazer novas formulações de semissólidos, no caso creme e pomada, contendo o princípio ativo através do extrato vegetal, que pode ser utilizado, então, comparativamente até com uma formulação de um anti-inflamatório já comercializado. Não quer dizer que é igual, mas estudos futuros podem, então, comparar essa efetividade, né? Como ela deu o exemplo, no estudo do pé diabético, então nós podemos utilizar esse material, uma formulação, então, que possa ter uma atividade cicatrizante, né? De forma, assim, comparativa ao medicamento que tem disponível em drogaria. Também pensando nessa questão de comercial, de valor, né? Pode ser material de valor reduzido, pode ser utilizado por prefeituras, produzindo isso em cada prefeitura, então, barateando e também atendendo uma população maior. Todos os testes da primeira etapa já foram realizados de acordo com as exigências da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. São várias etapas, então, para um projeto de desenvolvimento chegar ao produto na drogaria. Então, o primeiro passo foi esse. Nós desenvolvemos uma formulação que se mostrou adequada, estável. O componente ativo, né? A epigalucatequina se mostrou presente e estável durante um período. Nós precisamos agora, então, não reformular, mas melhorar a formulação. Temos testes em vivo e em vito para serem feitos, para depois submeter na Anvisa um dossiê, né? Para essa, para a formulação. Então, são várias etapas até chegar na formulação final.